A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos vir em cima do palco Tu não dormes? Não faz mal! São mais 24 horas Ok? Vamos lá! Vamos lá! Tem de cais meu! 1, 2, 3, 2! 1, 2, 3! Há uma estrela guia Lá no ar E ela brilha Ela brilha sem parar E eu só queria Vê-la adorar E se ela Um dia se apagar Nada fica Nada fica Para lembrar Por isso devíamos falar Se eu ficar Tu prometes Eu vou lá estar Quando me pedes Num segundo Vou perder-me em ti Para tu te encontrar Em mim Toque de hora Eu vou viver-o agora Não há como nos separar Temos que avançar assim Oh 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 Não vou ver até trás